Fala rapaziada, Maquel Willian na área, Marcenaria 4.0 Turbo a todo vapor. E antes de mais nada, o pessoal do Bruxo Bastidores sempre me cobra e eu sempre esqueço, né? Deixa um like no nosso canal, se inscreve, ou indica o nosso canal para algum amigo que queira empreender no segmento Marcenaria, Marcenaria 4.0, ou quem já é marceneiro mas quer dar uma atualizada aí no conhecimento, ou até mesmo quem queira fazer o seu próprio imóvel aí, né? Que a gente tem várias dicas top aí mesmo que a gente lança no canal e querendo ou não, pô, a inscrição ou até mesmo um like aí que seja gratuito, né? Vocês não vão gastar nada com isso e pra nós ajuda bastante. Então fazer uma peticão aí que o pessoal aí sempre me cobra que eu não falo nesse assunto aí com vocês e eu vou mostrar como é que eu colo os puxadores aqui das portinhas, das portas que eu tô fazendo aqui, né? Alguns macetes, né? E como eu vou lembrando aí o material onde é que a gente compra corte reto lá na Palhoça, né? Que é o patrocinador do nosso canal aí também tem que falar dos caras, né? E eles já cortam uns perfis de alumínio no tamanho que a gente pede, né? Então isso aí auxilia bastante na montagem pra quem quer empreender e não ter a fábrica, não ter a marcena aí e montar direto na casa do cliente, né? Então eu vou, aqui seria, aqui eu já tô com uma porta instalada aqui, o perfil tudo. Então o que acontece? Antes de mais nada, uma dica que eu dou, né? Antes de passar cola, qualquer tipo de coisa que eu colar o perfil, sempre dá pra conferir o tamanho, né? Se tá batendo o tamanho, né? Esse perfil que eu tô usando aqui, ele é com um furinho, é a tampinha. Então mesmo antes de botar a tampinha, tudo, confere o tamanho e vê se tá batendo, né? Mais ou menos assim, o desconto daquelas tampinhas, pra quem às vezes vai cortar o perfil, o que seja, o desconto das duas tampinhas é uma palheta de um metro. Se por acaso tu quer cortar um perfil de 70 centímetros, tu bota numa serra lá, numa máquina que for cortar, 70, e bota essa palhetinha lá num batente e pode cortar ele que dá certinho aí. Daí pra ti até conferir aqui se ele vem com o tamanho exato, também posso estar usando essa mesma técnica aqui, né? Bota ele aqui, ó, e pega a palhetinha de um metro e vê se dá o tamanho certinho da porta. Ah, bateu o tamanho certinho cravado, ok, posso colar ele. Outro detalhe, daí isso aí é questão de gosto, né? E também acaba tendo um custo a mais, né? Tem gente que não faz isso. Eu já gosto de pedir a fita de borda nos quatro lados da porta, independente se vai o puxador de calha ou não. Até pra se vazar uma água, não inchar aqui a porta com o passar do tempo, né? Isso dá uma durabilidade bem bacana no móvel. E agora quando eu for colar o puxador também, eu posso colar até com o superciano ali que vai aguentar bem e não vai descolar, entendeu? Porque já tem a fita de borda aqui pra aplicar pra receber o superciano ali e colar bem certinho. Daqui é a porta com três furos, né? E agora o que eu faço? Agora eu passo o superciano lá embaixo, lá no começo. Não leva ele até o final, deixa ele uns três centímetros antes de acabar. Aqui uns três centímetros antes de acabar também, né? E depois só aplicar ele aqui. E já tá colado ele no superciano ali, né? Tem gente que usa silicone, silicone expansiva, tem algumas maçinhas que levam... Cada um faz de um jeito, né? Mas, tipo, aqui já tá colado já com o superciano, né? E já faz um bom tempo que eu faço assim, não tive problema. E é bem prático e rápido de fazer essa colagem, as perfis ali na casa do cliente aí, né? Fechou, rapaziada? Fica a dica e vamos que vamos. Fica a dica e vamos. Fica a dica e vamos. Obrigado.